Fala rapaziada, hoje eu voltei com aquele jogo que vocês pediram e esse mano me fez voltar, mano Se liga só, porque tá uma doideira, voltamos com Clash of Clans E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, isso mesmo, voltamos com Clash of Clans É, tô jogando, tô jogando, tá vendo né? Amém Oh meu Deus, muita gente aí fica, desde que eu parei de jogar Clash of Clans pra jogar os outros jogos Fica falando aí, cadê Clash of Clans? Sempre tem um ou outro lá, rebola Meu Deus do céu, muitos pedidos a gente vê E enfim, consegui fazer esse cara voltar pro Clash of Clans Nosso amado Clash of Clans, o youtuber muito grande pra fazer conteúdos, galera Tava precisando né, a rapaziada sabe que eu sempre, eu parei, depois eu voltei, continuo jogando E agora eu tô jogando bastante, as duas vilas, antes eu tava jogando só a vila do construtor Agora eu tô brincando nessa aqui também E agora o rebola, pra quem não conhece aí, o rebola traz Clash of Clans lá no canal dele né, reboleira? Exatamente, Clash of Clans lá é o principal do meu canal, eu trago o Brown, eu trago outros jogos Mas o Clash of Clans é o meu amado, meu querido e é o que eu trago mais conteúdo pra vocês E o Brunão, tô passando aí algumas coisas novas Mudou muito né? Que mudou muita coisa aí, tô dando uns toques pra ele e é que vim dar uma ajuda aqui pro meu parceiro É o meu coach, é o meu coach, bom a ideia é o seguinte, eu tô aqui brincando, eu tava atacando, fazendo uns ataques aqui Primeiro que eu já tava na liga campeão aqui, eu tava na liga campeão Você tava na campeão, você tava na campeão Primeira coisa que ele falou, baixa essa liga Já baixou minha liga aqui e falou, vou te ensinar a fazer um ataque barato e você vai conseguir roubar pra caramba Eu falei, tem isso ainda? Dá pra roubar bastante? E ele falou que tem, então ele vai me mostrar e depois eu vou fazer igual E você aí que tá aí do outro lado, não esquece, aqui embaixo tem o link do canal do Rebola Clash of Clans lá, você que gosta de Clash of Clans, vai lá, se inscreve no canal né Rebola Por favor, o link aqui é justamente com esse vídeo da estratégia aí, maximizando o farm Que a gente vai fazer aqui agora, deu muito bom lá, não tenho dúvida nenhuma que vai dar bom aqui também na Vila do Brunão Então se você gosta de Clash of Clans, não perde, tem que se inscrever no canal dele também mano Sobe aí Bom, a gente vai achar aqui uma Vila bacana e a gente já volta pra mostrar a estratégia do Rebola É rapaziada, voltamos rapidinho porque ele já achou uma Vila, olha, bastante coisa hein Meio milhão praticamente de cada aí, vamos fazer a estratégia louca ó Metade das tropas, bárbaro, metade arqueira Ah, fala a quantidade aí pra galera copiar também Depende da quantidade de tropas que você tem, faz meio a meio, metade bárbaro e metade arqueira Baratíssimo Aí ó, não tem erro, você vai pegar aqui ó, quatro dedos aqui ó, dois e dois E aí você vai fazer uma linha de cada lado da Vila e depois duas linhas embaixo Duas em cima e duas embaixo Primeiro você faz com bárbaros na frente e depois com as arqueiras atrás Cara, vocês vão levar tudo, não vai ter problema nenhum Ó, tem que tomar cuidado com o dedinho ó Aí já foi Dedinho já foi ó Olha lá, 60, sofreu até um pouquinho a mais Metade, metade Não tem problema, ó lá Soltei ali, 60, em cima já tá né Em cima já foi, agora eu tô fazendo embaixo aqui ó, dois dedões E aí a gente vai soltando as tropas aqui tranquilinho ó O ouro já foi quase todo E agora é só esperar o arregaço que vai de tudo ó O ouro já foi tudo Olha o Elixirino Nossa, até o Dark também O Dark já foi, foi tudo Essa estratégia é muito rentável Você não perde tempo com seus heróis levantando Porque você nem vai usar Você só vai utilizar os heróis se ficar uma broca de Elixir negro Alguma coisa com muito recurso pra você utilizar Mas também vai valer a pena demais Zero, 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 zero Zeramos, pegamos todo o recurso Aqui não interessa estrela Se a gente vai ganhar, se a gente não vai perder Essa liga que tá boa né Essa liga tá boa Cristal 2, cristal 3 Ou no máximo ouro 1 Fica nessas 3 aí que vocês vão achar um monte de vila desse tipo ó Zeramos aqui ó Tá aí ó 500 mil de ouro Tô rico 500 de Elixir E quase 3 mil de Dark Galera agora Mano Brunão é a vez dele Vamos buscar vilas assim pra ver se o mano aprendeu a estratégia Vamos lá então Bom galera Parece pra vocês aí Pode parecer que demorou muito Mas aqui pra gente a gente analisou duas vilas Só duas Duas vilas Esse nível de faixa de troféus tá muito bom E olha a quantidade de ouro Elixir e Dark mano É muita coisa Bom eu vou fazer da mesma forma que ele falou Vou fazer um V aí com dois dedos Vem em cima dos dois dedos Metade, metade Cara é muito rápido pra poder farmar desse jeito Bora lá Primeiro aqui com os bárbaros Opa Aê boa Boa Já foi Dá até pra colocar mais um pouquinho Boa Beleza E arqueiras por trás Os bárbaros servem de boi de piranha né É Eles defendem e as arqueiras vêm fazendo a limpa Ó Isso aqui é pra farmar bem Então Ah Falar Ah mas estratégia Não Isso aqui é pra farmar Não é estratégia né É estratégia pra ganhar ou É estratégia pra você conseguir upar sua vilara Upa rápido Porque aí você vai sempre ter seus depósitos cheios E você vai conseguir Passar sua vilara numa velocidade Muito alta Absurdo E upa rápida né Consegue farmar muito rápido Aqui ainda faltou bastante elixir Porque tem essas duas aqui no meio né E tem aqui embaixo também E aqui Aqui você pode soltar Isso aqui vale a pena Aqui vale a pena né É o que eu falei ó Aqui tem duas de elixir e tem até uma de dar Tem três aqui ó Acho que aqui vale a pena até colocar o Não precisa Se você colocar o rei ele vai descer e a rainha já dá uma tancada Bota aqui perto dessa Bota já no meio aqui né Isso Bota aí os três Bota a rainha que ela faz a boa Aí já ajuda né Olha aí Vai pegar tudo ali Vai dar uma boa de uma ajuda É A gente quase vai conseguir zerar né Vai conseguir bater bastante Vai conseguir levar bastante coisa O poder do rei O poder do rei Vamos lá Se ele conseguir entrar ali Não deixa estourar não Aí vocês tem que utilizar os heróis somente nesse caso Quando ficou bastante recurso pra trás Vai até bom usar esse Às vezes ficou Olha ele conseguiu zerar o dark já Que tinha uma broca ali que tava cheia E aí ficou algumas Alguns coletores Tem um aqui Tem lá em cima Então ele não vai conseguir zerar Mas de qualquer forma É muito rentável Vocês vão ver que ele vai Que ele conseguiu Roubar muito ouro E ele xer pelo menos uns 200 mil 300 mil Ele vai conseguir Tranquilo galera Vocês vão opar muito rápido isso Pode já zerar Bruno Que mano Se não É deixa ela pegar esse Esse xer Aí que aí fica bom Isso Usa o poderzão Olha lá Mas é pra pegar aquela de ouro ali ó Tá Dá pra pegar o ouro também É Vocês tem que usar isso aí ó O dark inteiro O ouro inteiro Pode zerar pra rainha não morrer É E a ideia é fazer isso Pra poder ter farm rápido Então É um dos farms Eu acho que é o farm mais rápido Não tem outro farm Você acaba não perdendo seus heróis Exceto assim Quando você acaba falando Ó vou usar Pra poder pegar o que sobrou Mesmo assim ó 640 400 4 mil Dois ataques Você já pegou bem mais de um milhão né Cara só o elixir negro Já valeu muito a pena Se tivesse só pego o elixir negro Galera 4 mil de dark É muita coisa Pra você não ter gastado Um real de dark É muita coisa Então vocês usem essa estratégia Porque vai dar muito bom Ela é a mais rentável Porque são as tropas mais baratas E são as que demoram menos tempo Pra fazer Então Se você ainda acelerar o quartel É um farm atrás do outro Vocês vão encher o repósito rapidão Vou fazer o seguinte ainda Nós vamos fazer isso tudo aqui Em live Eu e o Rebola Tamo combinando de fazer lives Lá no Facebook Vocês sabem Link tá aí embaixo também na descrição A gente vai fazer lives A gente já faz de Clash Royale De Brawl Stars De PUBG Sempre juntos E agora a gente vai fazer também de Clash juntos E aí dá pra gente ficar tentando Farmar e fazer maximizado Acelerar tudo e sair farmando muito Fazer umas zoeiras lá pra animar mesmo Todo mundo farmando junto lá Acelerando na estratégia Inclusive nós vamos dar ao vivo Alguns desses nossos queridíssimos Cadê? Cadê? Passes de batalha Passes de batalha Vamos pegar aí o passo de batalha Vamos dar pra rapaziada Pra conseguir pegar aí Os novos visuais Da hora demais Esse mês a gente já tá finalizando Mas pro próximo mês aí Vai ter muita coisa boa Nos dois canais aqui em conjunto E vai ter muito passe de batalha Pra vocês aí, beleza? Ó, dois ataques A gente já conseguiu fazer bastante coisa Meu ouro tá quase ali no máximo Show de bola Tô melhorando aqui a minha vila Tem bastante coisa pra me mexer Ele tava até me dando umas broncas Falei ó Tem que upar direitinho A gente já tá colocando na ordem aqui Vamos fazer tudo direitinho Pra poder deixar a vila zica E também A gente vai trazer alguns conteúdos também De vila do construtor também Aguardem rapaziada É isso né? É isso Base do construtor Guerra Farm Layout Sorteio pra vocês Não vai faltar conteúdo de Clash Clash of Clans em conjunto aqui Organizadas organizadas ainda Então aguardem que nós estamos na pegada Pra mexer com o competitivo de Clash of Clans Exatamente A gente só bora porque o Clash tá num ponto muito bom A gente tava numa queda Mas agora tamo com força total Competitivo em alta E nós vamos pra cima desse competitivo aí também hein rapaziada Então é isso rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Acompanhou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal do Rebola Que tá aqui embaixo na descrição Muito importante E nos vemos no próximo vídeo de Clash of Clans Ouvi dizer que quem curte e se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se